Música O Gilmar Paluto, que é o coordenador do programa de Toledo, vocês já o conhecem, ele tem frequentado aqui durante dois anos, frequentou o curso em Curitiba, e o Gilmar, a partir do ano passado, conseguiu que o SESI estendesse para Toledo também o programa, e o Gilmar é o coordenador lá, com muito sucesso. Está aí o Gilmar, que é o aluno, coordena o curso lá de Toledo, em que acontece na Associação Comercial Industrial Toledo, todo mês, com um programa próprio. O SESI patrocina quatro programas no Paraná, quatro cidades. São elas, Curitiba, que é o programa Mãe, esse aqui em que nós estamos aqui, Londrina, Paranavaí e Toledo. São quatro cidades patrocinadas pelo SESI, o programa SESI de expedições comuns da cultura, portanto, existe em quatro cidades do Paraná, exatamente no mesmo modo. A única diferença está aqui no interior, é feito de noite, e aqui em Curitiba é feito no sábado à tarde. O resto é tudo a mesma coisa, dura quatro horas igual, é idêntico, não tem nenhuma diferença na prática. E, além disso, há o programa em São Paulo, que é sem ligação com o SESI Paraná, autônomo em São Paulo, capital, que já existe há três anos. Portanto, estamos aí começando, estamos na metade do quarto ano do programa. Esse é o livro número 67, de um total de 100, que se espera atingir até o final do ano que vem. Está tudo programado para chegar no número 100. Até agora não tivemos nenhum problema, não fazemos nenhuma vez. E esse programa, como vocês sabem, dispensa a leitura prévia do livro, embora a recomende fortemente. Esse livro em questão de hoje, que nós vamos ver hoje, é um livro com certa dificuldade, porque é um livro que tem muito denso de informações, mas eu diria para vocês que é um desses livros na vida que a gente não pode deixar de ler de jeito nenhum, que é uma das maravilhas da literatura mundial. Esse livro é extraordinário. Vocês verão sozinhos, sem que eu tenha que repetir isso. Vocês chegarão a essas conclusões sozinhos daqui a pouquinho. O programa Expedições pelo Mundo da Cultura não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Há diferença nessas duas expressões. Ele não é um programa de literatura porque ele não está interessado em questões formais das obras. Ele não tem interesse na estrutura literária, ele tem interesse apenas no conteúdo da obra, aquilo que a obra está aí para nos contar e que nós temos que aprender, temos que retirar daqui, como quem tira o azeite das azeitonas, como quem faz a retirada da essência de alguma coisa. Temos que produzir aqui esse processo de aprofundamento. O Moby Dick, ou A Baleia, é um dos mais importantes livros escritos na história da humanidade e é o maior romance de todas as Américas. Não teve nenhum outro romance que tenha aí se ombreado com esse nas três Américas, incluindo o Brasil. O Brasil tem grandes romancistas, é claro, mas do tamanho do Moby Dick não tem ninguém, tanto é que o Mortimer Adler, quando fez a lista dos grandes livros do mundo da literatura ocidental, aquela lista que está atrás, no final do livro, como leu um livro, e que foi editada, então, a coleção toda pela Escopédia Britânica, o único livro das Américas de ficção que Mortimer Adler Jumbo couvesse nessa dimensão foi o Moby Dick. Nenhum outro romance americano, nenhum romance sul-americano de nenhum autor. Muito embora essas listas sejam sempre discutidas, é claro, a gente tem que sempre levar isso em conta, O fato de que esse livro foi homenageado com essa exceção, deve nos dizer um pouquinho, deve nos falar um pouquinho da sua importância, é sintomático da sua importância. No entanto, como acontece com muita frequência, esse autor foi um autor que não conseguiu ser compreendido em vida. Você recebendo aí uma biografiazinha dele, e ao invés de a gente ler a biografia, porque a história é longa, eu prefiro fazer um pequeno resumo biográfico, que eu acho que funciona melhor, Fernand Melville é um sujeito da Nova Inglaterra, dos Estados Unidos, filho de pai inglês e mãe holandesa, de origem inglês e holandesa, que nasce aí em 1819, se não me engano, e nesse ano ele nasce numa família de um... O pai dele era um comerciante de produtos importados, com um certo sucesso na vida, era um sujeito assim de classe média, baixo, classe média, para dizer na época, e que, no entanto, cai em desgraça, porque a firma vai à falência, numa dessas circunstâncias da vida aí, e ele é obrigado a largar os estudos todos para ajudar a família. Ele tem oito, sete irmãos, eram quatro rapazes e quatro moças. Ele vai ajudar a família e sai da escola com muitos jovens, já, ele perdeu o pai muito cedo, quando depois que o pai morre é que o nome passa a ser Melville, com R no final, antes disso era Melville com dois L's e não tinha o R, portanto não está errado aí na primeira linha do canapologia, está apenas reconhecendo que o nome mudou depois da morte do pai, e não sei sabe por que razão, e aí o Herman Melville, embora tivesse uma vocação muito grande para assuntos intelectuais, ele adotou tudo e foi trabalhar. Ele fez vários trabalhos, nenhum deles muito emocionante, mas acabou fazendo uma viagem como Kevin Boy, como camareiro, jovem, para Liverpool, na Inglaterra, e pegou um gosto enorme pelas coisas do mar. Muito, digamos, muito ansioso com a situação da sua própria vida, acaba fazendo uma viagem extraordinariamente importante, com muito jovem, a bordo de um navio baleiro. O navio baleiro é um navio que caça baleias. Baleias não são pescadas, são caçadas, por favor. As baleias são muito grandes para serem pescadas, não são lambaris. Há um lambari do raboinho vermelho, assim, que o pessoal pega no rio. Então, baleias são caçadas, são animais poderosos, grandes. E ele faz uma engaja-se num baleiro e vai parar nas Ilas Marquesas, onde deserta, onde ele sai do navio sem autorização, quer dizer, foge do navio e vai morar entre os canivais. Mora entre os canivais quando ele começa a desconfiar que pode ser que ele pudesse ser comido, ele resolve sair dali, pega um outro navio, do qual também deserta, e acaba no Havaí, no Honolulu, que já era a concessão americana nessa altura, e que é onde faz pequenos trabalhos. Até que, finalmente, passados aí três anos, ele se engaja na marinha americana e volta para os Estados Unidos a bordo do navio de guerra. e teria, então, passado três anos aí, mais ou menos, vivendo aventuras excepcionais, incríveis, nos mares do sul. Voltou para os Estados Unidos, casou-se com a filha de um famoso jurista da época, uma pessoa de muito prestígio, e resolve abandonar completamente a vida marinha e vai morar em uma fazenda que ele compra no interior, aí deve estar aí o nome do Estado, que é Massachusetts, e onde, uma fazenda que hoje, aliás, é uma espécie de monumento nacional lá nos Estados Unidos, e nessa fazenda, então, ele viverá aí uns 10, 12 anos. Durante esse tempo todo, ele fará livros, escreverá livros que contam aquelas aventuras exóticas que ele havia vivido lá nessas... vivendo com os canivais, imagina, uma função de coisas exotíssimas. E transforma-se em um escritor muito conhecido, de muito sucesso, que é o escritor que fazia livros de aventuras. O problema do Herman Melville é quando tudo começa a dar errado na vida dele, é quando o Herman Melville resolve fazer um livro que não era mais um livro de aventuras, mas era um livro profundo e metafísico, chamado Moby Dick. Quando ele produz o livro, o livro é visto com muita reserva e com muita... por pouca admiração, porque havia um tipo de expectativa do mundo de que viesse mais um livro de aventuras, um livro em que contasse lá como é que os canivais vivem, como é que faz lá, como é que são lá os casos amorosos nas vidas dos mares do sul, aquela coisa romântica para um europeu, ou para um americano do norte, porque o americano da Nova Inglaterra é o americano mais europeizado que há. Sempre foi a Nova Inglaterra uma espécie de reserva europeizante nos Estados Unidos do que nos outros lugares. E aí, como Herman Melville resolve fazer um livro sério, e esse livro que nós vamos ler hoje, ele não consegue ensinar o público a respeito disso, e o público recusa, rejeita o livro. A crítica, também contaminada com a ideia de que os livros tinham que ser livros de aventura, também o recusa, e o resultado disso é que a carreira literária de Herman Melville começa a declinar muito rapidamente. E ele não tem jeito de voltar, ele não consegue voltar. Ele até tenta, mas ele não consegue voltar naquela seara velha, que é a seara do livro de aventura. E continua, então, na direção de tentar manter-se na monitoratura séria, coisa que o mercado, o mundo, digamos, o mundo dos seus leitores não aceita. Herman Melville começa a entrar numa terrível decadência. Tem quatro filhos com a sua mulher, e ele não sabe muito bem como é que faz para viver assim na vida. Ele tenta entrar no nascente negócio de palestras, mas só querem ouvir palestras sobre coisas assim, ah, eu fui com o dia que eu encontrei os canivais, e ele quer fazer palestras sérias e não consegue mais. Ou seja, ele é uma espécie de refém do próprio sucesso anterior. Com quem aconteceu a mesma coisa foi com o Woody Allen. O Woody Allen, quando começou a carreira, era um comediante, era um humorista. Mas quando o Woody Allen começa a fazer filmes sérios, todo mundo vai para o cinema e sai decepcionado disso, porque não deu nenhuma risada. Você não reconhece aquele talento novo e está decepcionado por causa da falta do talento velho. Foi isso que aconteceu com Herman Melville. O resultado é que ele nunca mais acertou a mão e foi desaparecendo do mundo literário. Chegou uma hora em que ele voltou para Nova York, onde ele nasceu, e em Nova York ele conseguiu lá, por influência do sogro, que era um homem importantíssimo, conseguiu lá um emprego de fiscal da alfândega. E passou 20 anos fazendo isso, vivendo disso. Era um emprego medíocre, ridículo, mas pagava, digamos assim, o suficiente para que ele pudesse tocar a vida num certo grau de conforto. E ele, durante o tempo que foi empregado da alfândega, tentou ainda continuar escrevendo, abandonando a frosa e fazendo só a poesia. Deu pior ainda, ficou muito pior, porque poesia é muito pior do que livros sérios, né? Poesia é difícil de vender, difícil, difícil de vender poesia. Talvez seja o gênio literário mais ingrato que exista a seu ponto de vista comercial. E Herman Melvin acabou morrendo, em 1891, completamente esquecido, desaparecido completamente do mundo literário americano. Morreu sem nenhum reconhecimento. um livro, o último livro que ele escreveu, chamado Billy Budds, que é uma novela, foi editado próximamente, em 1924, muito depois que ele morreu. E aí, nessa década de 20, mais ou menos, há, finalmente, uma retomada da importância de Herman Melvin, porque, como aí já havia o movimento existencialista, por exemplo, nos seus primórdios, o mundo começou a prestar atenção no Moby Dick. E foi assim que Herman Melvin voltou, pôde, então, finalmente obter prestígio, só depois da década de 20. Ele passou muitos anos, 30 anos desconhecido, completamente esquecido, o seu livro Moby Dick, considerado como um fracasso de uma obra que fracassou, que não deu certo. Pois, essa foi a história de Herman Melvin, que não obteve em vida o sucesso que esse livro teria direito de receber, porque trata-se, finalmente, de um livro incrível, um livro extraordinário. Pois o Moby Dick, de certo modo, na sua escala, ele tem os mesmos problemas do Herman Melvin, porque, ao ser batizado com esse nome, Moby Dick, que não é um nome que ele tem inventado completamente, na verdade, havia um caso de uma baleia, um caso real, chamada Moschadick, que teria sido uma baleia ferozíssima, que havia derrotado 200 tentativas de matá-lo. 200 baleiros foram derrotados por essa baleia. E ele tentou usar o mesmo nome. Só lembrando aqui a expressão Moby Dick, que, na verdade, não significa nada, é uma expressão muito infantilóica. Toda vez que eu ouço Moby Dick, eu automaticamente me lembro do Cartoon Network. E aí, o resultado disso, que é um resultado trágico, dramático, dramático, é o seguinte, o livro ficou com um jeito de livro infantil juvenil, o livro não tem nada no infantil juvenil, e o resultado é assim, os adultos não lêem, porque acham que é livro de jovem, e os homens lêem, tentam ler, e não entendem nada, e acham que é um livro chatíssimo, e que não é para ser lido. Portanto, o Moby Dick fica no meio do caminho, sem que haja a não ser num grupo muito pequeno de pessoas, o reconhecimento do seu verdadeiro valor. Isso, eu estou falando em termos de opinião pública, porque é claro que num grupo, num grupo, nos grupos, digamos, intelectualmente mais criticados, isso não é assim, não é? Não é assim que isso é, mas, digamos assim, num contexto de opinião pública mediana, é esse livro que ninguém lê, não é? Ninguém lê o nome indigno, esse livro tem 600 páginas, 600 páginas. É um livro que um terço do livro é gasto com tecnicismos da caça à baleia e cetologia, estudo à baleia. É um livro que é difícil de ver por causa disso. e é desincentivado pela ideia que se tem de que já se sabe o que aconteceu ali. Como esse saber o que aconteceu é um saber muito superficial, na prática, na prática, é talvez o exemplo da obra mais abandonada, da grande obra da humanidade em termos literários, mais desprezada de todas. Vocês verão o quanto esse livro é importante daqui a pouquinho quando a gente fizer aqui a nossa leitura e a análise do que vocês têm aí. Portanto, vários filmes também, né? Vários. Tem vários. O Gabriel já viu o quarto. O senhor americano fez pelo menos quatro versões, sendo que a mais é o Gregory Peck, que é o Gregory Peck, que é o comandante, o capitão. Tem vários filmes feitos sobre isso. Tem um desenho animado, alguém me falou? É. Tem um desenho animado do Bob Dick. Agora, fazer um desenho animado do Bob Dick, a não ser que seja um sujeito que é um gênero fazendo, só piora as coisas, né? Porque incentiva os aspectos infantis e juvenis do livro. Quando, na verdade, o livro é para ser compreendido na sua profundidade de verão, que é um livro maravilhoso, cuja leitura a gente começa daqui a pouquinho, se é que vocês não têm mais dúvidas sobre esse rol da nossa conversa de hoje. Podemos em frente? Então, muito bem. Então, vocês receberam quatro documentos, né? Um deles é um resumo, o segundo é uma cronologia do autor, o terceiro é o mapa das personagens, porque esse livro é tão denso de simbologias que ficou impossível não fazer para vocês esse resumo das personagens aí, e o quarto é um mapa, né, com a descrição do trajeto que o Moby Dick, que é a expedição do capitão Arrado, né, acaba, né, faz perseguindo o Moby Dick. Todos têm o mapa. A gente dá uma olhadinha de vez em quando nele. A história toda, na sua estrutura, digamos, narrativa mais básica, está toda a perseguição a uma baleia chamada Moby Dick, que é um cachalote branco, né, um cachalote, aquela baleia que não tem bico, aquela baleia que tem uma testa rombuda, e branco, o que é uma raridade, embora haja casos, mas não é fácil encontrar uma baleia branca, essa é branca. E essa expedição é organizada por um determinado capitão Arcado, que dirige um barco chamado Pecote, que vai atrás da tal da baleia para vingar-se dela, porque numa tentativa anterior de caçá-la, o capitão havia perdido a perna, não se sabe em que circunstância, certamente não foi por uma mordida, porque como é que faz para dar uma mordida, um cachalote em alguém, é difícil morder alguém e ficar só com a perna, deve ter sido algum, nós não sabemos bem como foi a circunstância, a verdade é que foi na luta que a perna do capitão sumiu, e ele anda com uma perna de osso de baleia, uma perna artificial, portanto. A história é narrada por um filho chamado Ismael, Ismael, todos esses nomes são bíblicos e tem um significado que pode a gente ver, Ismael é um jovem, que toda vez que se impedia com a vida, vai para o mar, sai ao mar, e esse jovem então começa a história nos contando, a história, a primeira linha do livro, Chame-me, Chame-me Ismael, é a mais famosa linha de abertura da literatura americana de todos os tempos, nenhum outro livro tem uma abertura tão famosa como essa, Chame-me Ismael, assim que começa a história, com essa abertura, essa linha de abertura. A história que eu digo é a própria narrativa porque o livro tem, antes de tudo isso, tem lá uma função de depoimentos que se faz sobre as baleias, o livro tem uma função de maneiras de tentar esconder o seu conteúdo. Nesse momento que assistir a esse curso aqui ajuda muitíssimo a compreender o livro porque a gente faz aqui por causa da nossa questão de tempo, depura muito às questões secundárias e vocês aí estão ficando só com o coração da Alcaxofra. Depois, a gente pode também comer o resto, mas nesse momento o coração da Alcaxofra é que nós vamos apresentar a vocês aqui. Vocês podem começar então, pessoal? Então, a minha filha Clara, como sempre, vai ler para nós, ela está se emboluzada porque ela acabou de vir de férias do Japalão, de Jalapão, de Jalapão. É um lugar maravilhoso em Tocantins. Então, está certo. Vamos lá. O Nobidic, ou a baleia, é o maior romântico que fez no Estados Unidos da América e o único livro de ficção de um cheque americano incluído por Márcio Meradres na lista com a evolução progresso em contas. Paradoxalmente, a obra não teve simpatibilidade de seu conhecimento, possivelmente porque caiu na alta armadilha do título Nobidic, que lhe confere certo e falso a arte e a literatura juvenil. Na verdade, a dificuldade que foi dividida pelo autor é emendida. Melvin, o novo texto, um pouco acostumado a ler histórias e aventuras, a atenção necessária para uma história matemática física. É o Woody Allen do seu tempo, guardadas, obviamente, as proporções. Isso, são muito diferentes, mas o mesmo fenômeno no Woody Allen. Foi apenas 30 anos da volta da morte do autor que acabou sua carreira e terá esquecida que o mundo intelectual conseguiu entender Nobidic. Quando finalmente isso aconteceu, a obra de Hermann Melvin foi lançada ao limpo das obras dispensaristas, tendo a ver que havia reiteradamente insistido. Melvin é o opera dos mares do sul. A maior referência que Camus faz às suas influências é Hermann Melvin. Agora tem outras, né? Ele é o mais importante, a mais importante influência sobre Albert Camus é Hermann Melvin. O livro, dividido em 135 pequenos capítulos, contém também da história do Pedro Peckwald, a caça em um poderoso cachalote branco nos mares do sul. O comandante do capitão Akar, cuja pele havia sido perdida e comprou o superior com o cetácio. entreneada a narrativa a detalhada tratada de cetologia, cujos dados em parte teriam sido obtidos por Melvin a partir daquela experiência como tripulante do baleia Akrushnet, em 1841. Ele foi lá para as liras marquesas nesse baleiro. As liras marquesas eram francesas, até hoje ainda são francesas. Ele lançou a peça de baleia concretamente, o Hermann Melvin. Pouco, né? Em talvez meses que demorou para chegar lá. Não muito, mas o suficiente para entender como funcionava. A aparente aventureira da obra não deve nos enganar. Louis Manford, citado por Martin Radler, afirma em profundidade de experiência e iluminação religiosa, quase não alívio do século XIX, com exceção dos escritos dos australiais, que possam variar com ele. Veja, não é pouco se dizer isso do homem, né? Não é isso? Imagine todo o romance francês do século XIX, todo o romance inglês do século XIX. Não é pouco. do século XIX, não é pouco visto de Borges, né? Era um sujeito que tinha lá critérios do Rígidos. A história é contada por Ismael, um jovem tripulante do navio que acompanha caçadas. Nesta obra, os nomes dos personagens em geral têm feito simbólico, sobretudo os nossos livros. E aí vocês têm um desenho, uma ilustração do próprio livro, da própria história, tem ali a balé, o cachalote, eu penso que ele não tem bico, e a pesca é feita assim, um navio grande tem, no nosso caso aqui, tem três pequenos botes, onde vão três equipes, cada uma dirigida por um sujeito chamado piloto, que tentam matar arcoadas o cachalote, né? Quem quiser entender essas coisas assim com mais tecnicismo, vai de ler o livro que tem um texto do livro só contando para vocês. Aqui no nosso resumo, nós tiramos fora essas tecnicalidades na maior parte do tempo, porque afinal de contas não ia dar para fazer o livro inteiro aqui hoje se não fosse assim, né? Mas é assim que se pesca a baléia. Então, o que se encaixa a baléia, joga-se o arpão contra o animal até a mantal, que é o que está aí mostrado aí nessa gravura. Ok, pessoal, todo mundo, então, mais ou menos, está... Podemos começar a história? Então, vamos lá. só um minutinho. Então, aqui a primeira coisa que eu preciso explicar para vocês, porque senão vocês não vão entender. Vamos tentar entender, Ismael, na história bíblica, Abraão, que é um descendente de Noé, vocês sabem que quando Deus se aborreceu com o mundo e destruiu o mundo que havia, e deu a Noé a incumbência de produzir um mundo novo com os seus descendentes. quando o dilúvio acaba, então sobrou Noé e a sua família, não é? E animais vindo do mundo anterior. É claro que isso é meramente simbólico, ninguém deve imaginar que isso seja de fato assim, concretamente, não é? Ou isso apenas significa que Deus constrói o mundo novo com, digamos, com aquilo que é instalação do mundo antigo. Os três filhos de Noé, Jafé, Sem e Cã, fazem a reconstrução do mundo, um no norte, um no meio, sem semitas, os habitantes do Antimédio e no sul os descendentes de Cã. E um desses descendentes de cem, chamado Abraão, teve, tinha lá uma mulher chamada Abraão, o nome da mulher era Sarai, e essa dupla não conseguia ter filhos, eles já estavam muito velhos, porque as pessoas nessa época duravam mais, e aí foi que a Sarai concordou que Abraão tivesse um filho com a escrava chamada Gaf, e desse casamento nasceu Ismael, um menino chamado Ismael. Mas aí, por razões milagulosas, a Sarai tornou-se fértil novamente, e acabou tendo ela mesmo um filho chamado Isaac. Quando esse filho nasceu, Abraão virou Abraão e Sarai virou Sara. os homens mudaram a partir do nascimento. E o Ismael, que era o filho mais velho, foi repudiado pelo pai, foi mandado embora do deserto afora, ele e a mãe foram expulsos e foram, passaram a ser errantes pelo deserto. E a família, e com esse filho Isaac, a criação, digamos assim, do povo judeu. Aí você tem a interpretação conhecidíssima de que Ismael é a origem do povo árabe e Isaac é a origem do povo judeu, que transforma Abraão num sujeito que não é judeu. Abraão em si não é judeu. O primeiro judeu da história é Isaac, que é filho de Abraão com Sarai. Por isso é que no judaísmo estabelece-se que a judaicidade vem pelo caminho materno, não pelo caminho paterno, é a mãe que estabelece a condição de judeu e não o pai. Justamente por causa desse assunto aqui. É o filho de Sarai que começa o judaísmo e não o filho de Abraão porque Ismael também é filho de Abraão. Vocês estão sabendo, vocês entendem isso, não é? Bom, aí há uma porção de coisas importantíssimas para tratar a gente debatendo a simbologia disso tudo. A verdade é que se você olhar para essas duas situações entre Ismael e Abraão, você percebe que um deles, Ismael, foi rejeitado. Por quê? Pelo pai, não pela mãe, a mãe que foi no barco, nele. Então o pai, que é Abraão, rejeita o filho, que é Ismael. E o outro filho, ao contrário, não é rejeitado, mas é aceito. O outro filho é aceito. Então um filho rejeitado e um filho aceito. Esse filho que é aceito, é aceito por quê? Pelo espírito. O espírito que o pai representa, o pai sempre representa simbolicamente o espírito. Aceitou aquele filho e, consequência disso, digamos, o futuro daquele filho, o trajeto de vida daquele filho e simbolicamente é chegar à terra prometida. Chegar à terra prometida nunca deve ser confundido com essa conversa de terra lá na Palestina, porque esse é de todos o maior mal é de se acreditar em que seja um pedaço de terra. A terra prometida é o céu. Em última análise, é isso que significa a terra prometida. Ora, o filho que é aceito pelo pai, ou seja, que está de alguma maneira sintonizado com o pai, é o filho que obterá o céu, que é a terra prometida. O outro filho, aquele que é rejeitado, esse não tem promessa nenhuma, porque esse, tendo sido rejeitado pelo pai, vai falar o quê? Aquilo que Ismael faz, ele fica vagando pelo deserto. Vagando pelo deserto à procura do quê? À procura do pai que ele não, que não o quis, ou o pai que ele não tem. Portanto, aí você tem, já nesse início, uma, para a compreensão do nosso livro, dois conceitos simbólicos maravilhosamente interessantes, maravilhosamente interessantes, que fazem, mais ou menos, que nos dão a ideia de uma das grandes tensões, uma das grandes escolhas da existência humana. Porque a pessoa, porque isso, obviamente, não se aplica a esses povos, mas a todo mundo, tem a alternativa de estar ou associado ao pai, associado ao espírito, ou vagar pelo mundo à procura de um. Esse vagar pelo mundo à procura de um espírito é o que faz Ismael a partir desse primeiro momento e é o que fará aqui o nosso Ismael da história, porque o nosso Ismael é um sujeito vagante pelo mundo, se vocês repararem bem, no que a Clara vai ler agora em seguida. Depois nós voltamos novamente a essas considerações que eu fiz, em mais profundidade, só para vocês entenderem qual é o significado que tem aqui Ismael. Por que é que o narrador chama-se Ismael? Não é o comportamento de quem está vagando pelo mundo? Quem vaga pelo mundo? Ele sai por aí e vaga pelo mundo. Muito bem. Essa expressão, é uma expressão que estava na moda na época. tem o Baudelaire, nas Flores do Mal, tem lá uma porção de capítulos que tem esse... Esplen é baixo em inglês e em francês foi adotado, esplen, falar esplen em francês, mas é a mesma palavra. O passo tinha, nessa época, conforme, digamos assim, a compreensão que se fazia da fisiologia humana, tinha o sentido de regulação do humor. do humor. O passo era, regulava o humor, uma doença, no esplen, no esplen, era uma doença de melancolia profunda, desinteresse total pela vida. É por isso que no Baudelaire está usado com esse sentido também, esplen, ou esplen, como o sentido de estar com o esplen doente é ter uma melancolia profunda e um desinteresse geral por todas as coisas. Sempre que sinto na boca uma barbura eficiente, sempre que a Irene Alvo não vê um bruno do chuvoso, sempre que dou comigo parando involuntariamente diante de empresas funerárias ou provando o tiro em qualquer erro, e especialmente, sempre que mim vou conter me domina a tal ponto que necessita apelar para um forte princípio liberal, que de não sair deliberadamente à rua e atirar ao chão sistematicamente o chapéu das pessoas que passam. Então, calculo que é tempo de fazer não mais, que o mais regressa possível. Reparem que aqui a hipocondria original fala em hipos e hipos é apenas uma parte da hipocondria. Eu não sei até que ponto está bem traduzido esse hipocondria aqui. Tentei encontrar uma alternativa, mas não deu para encontrar com base no original, porque é muito provável que seja uma expressão da época que nós talvez termos perdido um pouquinho no sentido. Então, leve a consideração que esse hipocondria aqui parece um pouco estranho. Hipocondria é uma doença mental de quem acha-se doente o tempo todo. O mar é o meu substituto para a história da aula. Com a arte filosófico, Catão se arremessou sobre sua espada. Conta a mim, embate tranquilamente. Não há início nada de surpreendente, que a maioria dos olhos se soubesse, pois qual fosse sua categoria social, compartilharia comigo, numa época ou outra, os sentimentos que o seu ano inspira. O mar, de boa maneira, cura. É isso que ele está dizendo. depois a gente debate um pouquinho melhor isso. Mas vocês têm aí a personagem central, que é uma personagem vagiante pelo mundo, que é esse Ismael, conforme o Ismael está habito, e que olha para as coisas por causa disso de um pouco irônico. Então, se vocês perceberem aí um tom de voz meio irônico desse Ismael, sabem que é o filho rejeitado que, estando olhando as coisas de fora, as vê com uma certa ironia. Esse é o sentido do tom de voz do Ismael. Desculpa. Se alguma vez sentirem o texto dentro do exército americano, fazer a experiência, é que a vossa caravana dispõe a reprodução metafísica. Sim, como todo mundo sabe, a meditação e a água são livres para sempre. Está vendo que interessante? Para a gente, para debaixo, o que é isso? Agora, percebam que interessante que é esse contraste. Ismael é um homem do deserto. E o homem do deserto, quando vai procurar alguma coisa, ele precisa recuperar o pai. Onde é que ele vai procurar o pai? No contrário do deserto. Qual é o contrário do deserto? É a água, é o mar. É por isso que ele está dizendo no deserto americano. Ou seja, para poder descobrir o pai, é preciso sair do deserto e procurar o imuno no seu contrário, que é o mar. É isso que Ismael faz. É isso que a personagem faz. A fascinação de Ismael pelo mar é explicada pelo livro Inacídio. Por que é que os antigos céssicos consideravam o marco sagrado? Por que razão lhe atribuíam os gregos de um grande especial, o próprio irmão de Júpiter? Seguramente, tudo isso tem sentido. E mais profundo ainda, o significado é o livro Inacídio que, por não poder agarrar a imagem suave e atormentada que viu na fonte, mergulhou dentro dela e se afogou. Pois na mesma imagem vemos nós todos os fios e oceanos. É a imagem do inacessível fantasma da vida. É aí que se encontra o estado para si. Então, eu pedia que vocês não esquecessem de levar em conta essa expressão o inacessível fantasma da vida, que pode ser muito útil no decorrer da interpretação. Não deixem de anotar. Carregando seus pôrmos pertenentes numa bolsa de viagem, Ismael mata o menino velho fora na noite de sábado e desligou hospedagem. Estreza a arpóis dos gados e a hospedaria de peixe-espada e a carne escolhida na estalagem do joe e a carne escolhida dirigida por Peter Kopp. Kopp que identificada hoje em inglês. Nos Estados Unidos, o nosso povo fala de educação como conhecido como John Kopp. Isso é fato, isso. É para aumentar a cultura inútil de vocês. Vocês já sabem como é que falam a educação nos Estados Unidos. Está vendo? Porque ela não vai passar tanta vergonha. Agora, a tradução de sprouter para a estalagem do jovo é um pouquinho discutível também. Sprout em inglês significa o florescimento de uma planta, de uma flor. Sprouter tem um sentido de ser rejuvenescimento de primavera, de renascimento da vida. E não tanto do jogo, me parece aí que a tradução está equivocada, mas também não tem grande importância. Vamos continuar. O nome da posada é Peter Koffman. Você não acha que isso é um pouquinho assim, vaticinador de coisas que vão acontecendo no longo do caminho? Muito bem, continuamos. É, parece um bom companheiro de quarto, alguém assim, não cheguei. De cama. De cama, é pior ainda. No entanto, se reparem. É melhor dormir com um canibal sóbido do que com um cristal bêbado. O selvagem, antigo da ilha de Hogwarts com o César da Nova Zelândia, é surpreendentemente muito amigável e subserva essas textas mais utilizadas que os europeus. Quando o Friker diz que sua ilha não está no mapa, esmaia o vento. Os lugares de verdade nunca estão. Opa, olha aí, vocês estão querendo pegar elementos para fazer uma análise desse livro? Tem aí, é uma preciosidade, acabou de entrar uma pédala. Os lugares de verdade nunca estão no mar. Os lugares de verdade nunca estão no mar. Quique descobriu um rei e deixou sua ilha pela aventura da Casa Baleia e, ao mesmo tempo, para conhecer as cristãs. Quique garanteou George Washington, canibal. Como um cúlpito fica sempre em evidência na igreja, o cúlpito sempre está mais alto, é como se fosse a quilha de um navio. Está comparando essas duas coisas. É do cúlpito que se encontra primeiro o Deus das brisas favoráveis e o Deus das brisas favoráveis É brisas, tá? Brisas, tem um errinho aí. Brisas? As brisas favoráveis ou com o Deus para pedir vivência por isso. Sim. O mundo é um navio em plena travessia que não terminou a viagem e o cúlpito é a sua cor. Olha que maravilha! O mundo é um navio em plena travessia e o cúlpito é a sua proa. É o cúlpito que diz para onde é que a gente vai, né? Essa imagem da vida como ser um navio na travessia é uma das imagens mais bonitas que você possa imaginar para descrever a vida. Porque é a vida sobre o caos, né? A vida humana é um navio sobre o caos das águas, sobre todos os perigos e todos os conflitos e todos os potenciais males que podem acontecer disso. O sermão do padre Maple que dá umas quatro, cinco páginas é uma das mais lindas e mais extraordinárias passagens da literatura universal. Então, se você puder ler isso em completo, por favor, lê. Aqui não dá para botar tudo porque a gente não tem tempo. Mas é uma maravilha. Ele fará o sermão em torno da história de Jonas. Jonas é um livro da Bíblia muito curto que é extraordinariamente interessante. Vamos ver como é que ele faz. O sermão do padre Maple que tem um livro pensado sobre o livro de Jonas e a baleia. É preciso falar um pouquinho só do livro de Jonas para vocês entenderem essa história. O livro de Jonas, apesar de ser curtíssimo, é talvez o livro da Bíblia que tem a maior simbologia relativa. Porque... Você quer ler a nota aqui só para a gente poder partir dessa nota? Jonas, no passado do Velho do Testamento, teria recusado a missão de pegar contra o mal em Nif e tentar escapar de seu destino pelo mar. Quando uma poderosa libertária transforçou seu navio, ele admitiu a tripulação que era a causa do fenômeno, que Deus estava curioso com ele e os marinheiros o tiraram do mar. Uma baleia branca e moriu por três dias e o cuspiu depois que Jonas resolveu sua libertação e aceitou muitas meninas. Então, qual é o sentido da baleia no caso de Jonas? A baleia, no caso de Jonas, tem um sentido de caverna iniciática. O que é a baleia? A baleia é uma espécie de recolhimento que o sujeito faz. É um momento em que ele está recolhido para dentro de uma inexistência aparente, ou seja, ele sobe da vista humana, sobe da existência humana, e nesse momento, então, ele se prepara para mudar para um outro estado de existência. Ou seja, o engolimento de Jonas é uma espécie de morte iniciática e o seu cuspimento em seguida é um renascimento iniciático. Ou seja, durante esse meio tempo, Jonas passa pela modificação profunda que a pessoa tem, às vezes, na vida, a oportunidade de fazer. Portanto, a ideia do engolimento de Jonas é uma ideia que pode ser interpretada completamente sobre a simbologia iniciática. Veja, o número 29 em árabe, o número 1, é um número que tem um desenho como se fosse de uma baleia. É uma imitação àquela grafia árabe do número 29, é uma baleiazinha. E os cabalistas judaicos, que os cabalistas judaicos são os místicos judaicos, dizem, chamam o... Em árabe, o Jonas chama num, em árabe, o nome que ele tem em árabe. E os cabalistas judaicos dizem que o número 29 não está associado. Eles não sabiam, mas há uma enorme semelhança na simbologia do hebraico com o árabe, porque o cativeiro da Badrúnia foi tão grave que os judeus tiveram que reaprender a escrever hebraico. E fizeram isso usando a base árabe. Foi a base árabe quem gerou o hebraico que é falado hoje, o hebraico de gráfico e visual que é falado hoje. E os cabalistas judeus dizem que esse número 29, essa palavra não está associada ao renascimento. Portanto, todas as tradições aí, todas as explicações iniciáticas que você puder encontrar, vão dizer para você que passar pela... ser comido pela baleia e depois jogado fora é mais ou menos fazer a experiência de sumir na caverna iniciática e voltar de lá como uma outra pessoa. ou seja, mudar de estado de realidade, mudar de estado de modo de ser, de modelo de existência. É isso que significa o engolimento de Jonas pela baleia. E os três dias parece que tem a sucessão com o que? A sucessão já está. O número 3 aqui está, permeia totalmente a obra. A obra é completamente atulhada em números 3. 3, 3, 3, tudo é 3. acho que eles iam acabar descobrindo sozinhos isso. 3, 3, 3, 3. Qual é o sentido simbólico do número 3? Há muitos e muitos sentidos para o número 3, mas aqui, nesse caso, tudo indica que o simbolismo do número 3 é o seguinte, o 3 é mais ou menos a síntese da existência humana. Ou seja, o homem está entre o céu e a terra no meio. Portanto, aí há uma triangulação que se faz o homem entre esses dois polos. Esse é o sentido do 3. Ou seja, é um sistema no sentido de completude cósmica. O homem é, ao mesmo tempo, um pouco terra, um pouco céu. É aquela criatura mista que tem esses dois componentes. Por isso é que no número 3 acontece aqui o tempo todo, 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 todo. E no mar é relação, né? No mar é relação. Só que o mar fará uma avaliação muito mais genérica do número 3, né? Isso. E aqui estamos falando de uma avaliação mais específica. Mas é isso mesmo, tá? Companheiros e companheiras de navio. Isso é o padre, tá? O padre falando para as famílias e para os marinheiros que frequentam ali aquela capela, porque trata-se de uma capela ali perto de onde se pegam os navios. Este livro que contém apenas quatro capítulos, quatro narrativas, é um dos mais finos do poderoso capo de escrituras. Contudo, aqui em profundidade da alma chegou aos ondas de Jonas. Que lição fecunda nos dá esse profeta? Como é nova esse cantico no vento do peixe. Como é grande e tumultuoso. Sentimos as ondas que se agitam sobre nós, mergulhamos com Jonas mais que fundo do oceano. Estamos olhados de áudas e de todo o linho do mar. Mas qual é a reação que nos ensina a reação de Jonas é uma lição de dois casos, como eles? Uma lição para todos nós como pecadores e uma lição para mim, que hoje para o outro livro. É uma lição para nós como pecadores porque a história do pecado é a dureza do coração e terrores subitamente despertados do rápido castigo, do arrependimento, das prezes e finalmente da liberação e da alegria de Jonas. Como acontece a todos os pecadores, o pecado desse filho de Amicael está na sua inteligência deliberada do mandamento de Deus. não importa qual foi esse mandamento, qual a maneira pela qual Deus o comunicou e que a justa parecia do invadiado de uma. Mas como as ordens que Deus nos dá são duras de cumprir, lembra-se disso. Daí, muitas vezes, Ele antes nos ordena e tenta persuadirmos. E se obedecemos a Deus, devemos desobedecer a nós mesmos. E é nessa desobediência que consiste a dificuldade de obedecer a Deus. Olha que beleza esperar se entrar. Para você obedecer a Deus, tem que desobedecer a você mesmo. E é nessa desobediência que consiste a dificuldade de desobedecer a você próprio. É isso que o padre está dizendo. Muito bem. O Jonas não queria ir lá. O tal da missão Aemíne era ruim mesmo. Tinha que ir lá para uns vacínoras que não podiam mais ser vacínoras. Você ir lá no quartel general do Fernando Belamar tentar convencê-los a deixar de ser canárias. Imagine a dificuldade. Ele falou não vou de jeito nenhum. Pegou o barco para o lugar mais longe que ele tivesse daquele lugar. E aí, tentando ver se escapava da tarefa. É isso que ele está dizendo. Tanto em si esse pecado da desobediência, Jonas tentou ademais o barco de Deus procurando fugir. Pensou que um navio construído por homens poderia levar a um país onde Deus não reina. E reina apenas os carros de Cristo. Errou pelas obras de Jovem em busca de um barco destinado a Tátia. Aqui se esconde uma significação que talvez passasse de percebida até agora. E é quando em todos os indícios, Tátia não pode ser outra cidade senão uma terra em Cádiz. Tal é o veneno serudito. E onde está situada Cádiz, companheiros? Na Espanha. Isto é, era o mais distante de Jovem que Jônes quando ele estava alcançado por mar, naquele tempo de que era afroente que era o mais quase desconhecido. Por que, companheiros, a cidade de Jovem, a moderna Jafa, fica na costa mais orientada do Mediterrâneo, a costa Síria. E Tátia, ou Cádiz, fica mais de duas mil milhas dessas, justamente na saída do estresse de Peltar. Não compreendei, depois, companheiros, que Jônes queria fugir de Deus, dirigidos para outros e sendo a terra. Desgraçado, o mais esprezível, o mais digno de zumbarias de todos os seres. Com o chapéu caído sobre os olhos, o olhar de culpado contra a canada de Deus. Errando em seus navios, como o mais justo do ladrões, ansioso para cruzar os mares. O seu olhar era tão confuso e tão equívoco que se existisse polícia naqueles dias, Jônes, sob o símbolo suspeito de qualquer mação, teria sido detido antes de chegar ao contrário do ladrões. Como se ele conhece facilmente o lado de ti, sem bagagem, sem caixa de chapéus, sem uma valise ou bolsa, sem amigos que acompanham o carro para dizer que é Deus. Caixa de chapéus tem uma circunstância muito da época, alguém, capéus, acerta, viajava em caixas, em cartolas, então, não é isso? Ou seja, Jônes saiu como um fugitivo para tentar fugir do mínimo para pegar o barco. Contemplar agora Jônes, elequido como uma âncora e afajada ao mar. De súbito, meio de léssima, calma e o mar se atoram de olhos. Jônes, não consigo a ser pressa, deixando as bebes e se agarram tranquilos. Tanto se afoga no centro de um tumulto violento que apenas nota o momento em que é agitado cai dentro das queixadas abertas para receber. A baleia, a terra, com força, todos os seus inimigos, dentre o mar e fim, como outros tantos ferroelhos brancos na prisão. Então, Jônes roubou ao senhor vivendo desses vênios dos animais, mas prestar atenção ao seu prédio e tirar dela não poderá de missão. Porque, ainda que grande pecador, pecador, Jônes não chora nem de ele pedir uma libertação imediata. Compreende a justiça do seu terrível castigo. Veja nas mãos de Deus a sua libertação e contentando-se em afirmar que, despeito de todas as suas boas e aflições, continuará de dirigir o olhar para a sua santo tema. Aqui, companheiros de Dóra, descobrimos um arrependimento fiel e legítimo. Não clamo pelo perdão, mas agradeço o castigo. Aqui, pontos ao conduto de Jônes para o exército ao senhor, provam a sua libertação final do mar e das empresas da Baleia. Companheiros, não estão presos de Jônes para que toquesse o seu pecado e sim como modelo de arrependimento. Não pequeis, mas se quiseres procurar arrependermos com o que é Jônes. Nessa altura, o público está eletrizado. O padre mesmo fazia sermões famosíssimas. O público, então, está petrificado ouvindo aquela história. E agora, ele vai para o final. Claro que isso tudo aqui dura cinco páginas e vocês estão pegando só um pedacinho. Após contar a história, o padre calou-se e por um momento foi o público retratado para o outro e se prove. Mas logo, erguendo outra vez o rosto, exclamou com entusiasmo e deixava. Porém, honra o bem desse bordo. A este bordo de qualquer aflição se encontra um prazer seguro e o auge desse prazer é muito mais elevado do que a profunda ouvir da sessão. A este bordo, este bordo para quem não está acostumado com linguagem marítima, é a direita. bombordo à esquerda. A ideia em toda simbologia tradicional, em toda, sem nenhuma exceção, a direita é sempre considerada o lado positivo e o esquerdo o lado negativo. Tanto é que o Jesus Cristo está sentado à direita do Pai e não à esquerda do Pai. Não é? Em algumas línguas, a mão esquerda é chamada de sinistra. Não é? Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, consideração aos canhotos, apenas mostrando a vocês que na tradição do Ocidente, seja qual for o lado que você olhe, você verá sempre no lado direito, o direito no sentido também de direito. Em inglês, por exemplo, a palavra direito, o right, também é a palavra right de certo. Ou seja, a ideia do direito parece ser a ideia de que sempre há dois lados para você ir e o direito é sempre melhor do que o esquerdo. Essa é a expressão, é o sentido simbólico da expressão direita e esquerda. A esquerda é sinistra, não esquecer nunca é isso. Então, diz assim, que do lado direito de qualquer aflição se encontra um prazer seguro e o alto desse prazer é muito mais elevado do que a profundo o abismo da aflição. Que beleza de linguagem, não é? Não sei se vocês estão se dando conta disso. Como é bom isso aqui poeticamente ali em futuro. Por acaso, não são mais altos do ponto do Mastro Grande do que a maior profundidade daquilha? O Mastro Grande vai a um ponto em que ele é mais alto do que a profundidade daquilha. Ou seja, para cima sempre vai mais longe do que para baixo. Para baixo sempre é menos profundo, é menos distante do que para cima. Alegria. Uma alegria grande e extensa interior para aquele que mantém perante os deuses e comandantes desse mundo o seu próprio eu ele é chorado. Alegria para aquele que nos braços poderosos o opõe o seu banal que traz o ele e o seu mundo se afunda sobre seus pés. Alegria para aquele que não repouse em sua verdade e que mata, queima e destrói todo o pecado, ainda mesmo que seja preciso do caos e sobre todo os senadores e juízes. Alegria. Uma alegria incomensurada para aquele que não reconhece a outra lei e nenhum outro senhor senão seu Deus e que só é patriota do céu. Alegria para aquele a quem as ondas dos mares e das multidões e do bicho não conseguem afetar nestaquilo e a segura da cidade. Alegria e terça eterno para aquele que no momento de entregar seu último repouso pode dizer com o último suspiro Pai é quem conheço principalmente por provar mortal ou imortal morro aqui. Mudei para ser seu, muito mais do que parecer desse mundo ou de mim mesmo. Contudo, isso nada representa. Identifica a eternidade, pois que é o homem para pretender viver todas as vidas de seu Deus? Não disse mais. Depois de traçar vagabalamente uma peça cubriu o bolso contra o outro que ficou ajoelhado, a ver que todos os cheios retiraram e deixaram sozinhos. A cena de tergônia o padre Maple é uma das mais impressionantes da literatura universal e é altamente encomendado ao oelo na íntegra. Na tese de Alberto Camilo há referências a ele no simbolo do padre Panellucci. Maple Tree é a árvore símbolo do caraná, aquela árvore cuja folha é o símbolo do caraná. É uma árvore de onde se tira um xarope extremamente calórico com o qual você sustenta lá o pessoal naqueles invernos gelados do norte do Canadá. Esse sermão é uma maravilha de um sermão. Vocês precisam ler isso. É para não ler esse troço, não morrer sem ter lido o sermão do padre Maple inteiro do Maple Tree. Guardem isso na sua, ponham isso na sua listagem de, na sua listinha de coisas a fazer, não perdem. Ou seja, o que o padre Maple está dizendo para aquelas pessoas é que em última análise e última análise as coisas têm um significado muito maior do que aquele que aparentam. Portanto, mesmo quando as coisas aparentam estarem ruins, estarem más, mesmo assim, apesar de tudo, é preciso olhar de um ângulo mais alto, é preciso olhar de uma perspectiva de um horizonte de consciência muito mais alto para entender o que está acontecendo. E se você não consegue entender, suponha que o seu horizonte de consciência ainda não é alto o suficiente para entender o que acontece. O que o padre Maple fez, portanto, faz uma maravilhosa descrição da maneira cristã de viver o mundo. Ele não é católico, ele é alguma espécie de protestante lá de batista, assim, que for o Eker, aquela região da Inglaterra tem os protestantinos mais antigos dos Estados Unidos, que são aqueles que vieram com os imigrantes, no Mayflower. E esse quadro, então, faz um sermão extraordinariamente bonito. Isso está lá o Ismael ouvindo na missa e o sermão dará o tom para todo o resto da obra. Tá? Continuando. O Ismael e o Eker convênios continuarem juntos viajando para a missa. Ele tem que procurar a exposição para ele. Pronto, esses dois que pareciam completamente incompatíveis, já que um é, digamos, um americano normal e o outro é um sujeito que vende cabeças humanas balsamadas. Não parece ser muito... Não parece ser duas pessoas parecidas. No entanto, nesse momento, eles se encontram extremamente unidos. Há uma série de especulações cretinas sugerindo um caso homossexual aqui, por exemplo. dentro dessa visão moderna de estudos de gênero, não sobraram cretinos para fazer essa análise. Não há absolutamente nenhuma indicação disso aqui em nenhum momento. No entanto, o que significa exatamente isso, quer dizer, essa súbita ligação entre esses dois é um dos mistérios da obra que depois a gente debate para saber o que é que significa isso. Mas eles estão completamente agora associados um com o outro. Inventante, uma ilha na porta, acaba na pousada da panela, 245, onde mata a forma com bacalhau e chowder. Chowder é uma superivarista chica do lado da terra. Ismael, por prudência, oferece sua lista ao serviço sobre a cadena de base e perfeita. É uma entrevista americana estimada pela autorização. E após entrevista com os donos, buscamos Pérez e Bilda, personagem física. Pérez, que significa divisão, é um dos títulos de Edger. Bilda, que significa filha da escórdia, é um dos títulos de Jó. Lembra, o bêreo que vocês já conheciam, que apareceu no Jó. Vocês repararam no nome, no significado do barco, o nome desses dois aí? Não é? O barco tem o nome de uma tribo indígena dizimada, ou seja, uma tribo indígena que não existe mais. E os dois donos, os dois armadores, tecnicamente falando, os armadores do barco, são os donos do barco, um chama-se divisão, e o outro chama-se filha da escórdia. Vocês acham que o autor botou esses nomes gratuitamente? Podendo escolher Joaquim Emanuel, por exemplo, no lugar? Não, né? Portanto, deve ter algum sentido pelo qual esses nomes são assim. Preste atenção, porque esse livro é de uma densidade simbólica extraordinária, e você depois vai ter que ler duas, três, quatro, para entender tudo a vida inteira. É desses livros que a gente não para de ler. Continuando. E após entrevista com os donos, os candidatos que esperam em Vildas conseguem emprego, receberam 300 gramas da receita. É assim que você paga empreendimento. Aqui no Brasil também é assim, quando você, esses barquinhos aí que peçam um camarão por aí, eles dividem a receita entre os donos e os tripulantes, de acordo com a importância relativa. O capitão é mais do que o sujeito que é cozinheiro, por exemplo. Quando devia ser exatamente o contrário, aliás, pensando bem, já foi bom. Mas, enfim, um trezentos avos da receita é muito pouco. Imagine que tenha dado 300 mil dólares de receita de óleo de baleia. Ele receberia mil dólares. Portanto, isso nos diz que esse Ismael é o sujeito que ficou com um pouquinho. Ele, afinal de contas, é o deserdado, ele é o sujeito recusado pelo próprio pai. Ele é o sujeito que vaga pelo deserto. Não é isso? Logo, que ele seja também deserdado aqui, não parece muito fora do normal. Não é? Muito bem. Continuamos. Se teve uma dupla difícil, foi essa aí. Essa Jezebel era filha de um rei fenício, que era cultuador de Baal. Baal é uma personagem demoníaca, é uma divindade demoníaca, que, entre outras coisas, por exemplo, faz sacrifício, exige sacrifícios humanos. Não é? essa cultura de Baal depois se transfere para Cartago, aquele povo cartaginês que depois enfrenta os romanos, são todos derivados dessa cultura fenícia de Baal, que ficavam, esses fenícios, ficavam onde hoje é o Líbano, mais ou menos. Aquele pessoal era fenício. E esse rei aí, inspirado pela sua mulher, essa Jezebel era uma mulher diabólica, tida como maravilhosamente bonita e extremamente demoníaca. Ela convenceu o marido a implantar lá em Israel o culto a Baal, que é um culto pagão. E o sujeito que brigava com a dupla, que fazia a contraposição, era o profeta Elias. Elias brigava contra esses dois aí. Deus deixou esse Ahab, né, Ahab, aí, viver, dirigir Israel durante muito tempo, na medida em que ele, de alguma maneira, fazia coisas boas também. Mas, teve um momento que Deus chegou a sua proteção e ele foi morto, então, numa batalha contra o rei de Damasco. E, depois que ele morreu, os cães lamberam o seu sangue, o que significa simbolicamente que, de alguma maneira, ele representava uma entidade demoníaca, esse rei, Ahab. Portanto, chamar-se Ahab é uma maneira chata de você se chamar, entendeu? Não é uma maneira boa, não é um bom nome para você ter, entendeu? Não é alguém que possa ter sido inspirador de coisas boas. E Jezebel, pior ainda. Então, se você tem em casa alguma, sei lá, um hamster chamado Jezebel, mude o nome, de favor. Agora, se for uma jararaca, pode. Aí, não tem problema. Tá? É isso? Continuamos. O que dizer, né? Desculpe, Clara. O que dizer que um sujeito cujo nome é Acar, e que tem, portanto, essa circunstância de batismo, não é? Esse Acar. que, apesar de ter o nome de um rei judeu perverso, segundo o Zélec, seria um bom homem casado para uma filha. Ismael não pode vê-lo, está recuso. Não penso que possas vê-lo definitivamente. Não sei exatamente o que acontece com ele, mas o certo é que se encerra em casa, como se estivesse doente, e contudo não está. Portanto, ele é ambíguo. É como se estivesse doente e não está. Ele é um sujeito ambíguo. Na realidade, não está doente, mas também não está bom. Claro, ambigüidade total. Seja como for, nem sempre quero ver ele, e muito menos consentirar em dele. É um homem curioso para fazer uma casa, assim pensam alguns. Mas é um homem bom. Ó, gostará dele, não se preocupe. Não se preocupe. É um greve índice, um homem que parece em Deus. Isso aqui, pessoal, está ruim a tradução, não porque a moça que fez seja incompetente, não é o caso, mas porque realmente é difícil de dizer, olha só, o original diz assim, He is a grand ungodly godlike. Ele é um grande sujeito que parece um Deus, mas ele é ungodly, quer dizer, ele é o contrário de Deus. Ou seja, se você for pensar bem rigurosamente sobre o que significa isso, o que quer dizer que alguém é ungodly godlike? Quer dizer que aquela pessoa é uma caricatura de Deus. A caricatura de Deus mais óbvia de todas, quem é a caricatura de Deus mais óbvia de todas? É o diabo, né? Portanto, quando alguém diz a alguém que ele é ungodly, godlike, quer dizer que ele é uma caricatura, uma paródia, não é como o anticristo que é a paródia de Deus, o anticristo é a paródia de Cristo. E esse sujeito aqui é, de certa maneira, uma paródia de Deus. Quer dizer, é como se fosse um Deus, mas sem um ser. Esse é o significado disso. Portanto, aí você começa a desconfiar que existe nesse acabo um componente diabólico claríssimo. Olha, pessoal, qualquer componente que você pegue por aí, se você entrar na internet, vai ter lá um sujeito dizendo para você que essa é uma história da luta entre o bem e o mal. Olha, só na cabeça de um americano é que cabe uma explicação dessa para esse livro. Por quê? Não é possível encontrar essa explicação em lugar nenhum, de modo nenhum, mas ela não tem a menor possibilidade de ser encontrado. Porque o que nós já sabemos agora é que essa excursão que vai atrás de uma baleia dirigida por um capitão a cara é dirigida por um sujeito que tem um componente diabólico claro, que está sendo recolhido até pelos seus próprios, digamos, seus próprios companheiros, os seus, sei lá, colegas de excursão, os armadores, os armadores que são homens de divisão e, não é? São homens de divisão e de conflito, estão reconhecendo no capitão do barco deles, que o Neco mandará o barco deles, um sujeito de componentes diabólicos. Tá, continuamos. O cabelo acaba e não fala muito, mas quando fala nada é ver escutá-lo. É bom que fique prevenido. Acaba o homem fora do comum. Tanto pode estar entre senhores como entre canibais. Está postulando as maiores profundidades das ondas. Travou sua força serosa em inimigos mais estranhos e poderosos do que a parede. Quem serão esses inimigos estranhos e poderosos, né? A sua lança. Sim. É a mais contínua e segura de todos na nossa ilha. Ó, não é o capitão Bildas, nem o capitão Peleck. É a Cabe, rapaz. E a Cabe do mundo mexido, deve saber, foi um rei. E um rei muito mau. Quando esse rei transgresso foi morto, os preços não vieram sem ir. Vocês já sabiam disso, né? Isso é o Ismael fazendo a contraposição, a descrição que faz nos armadores do Acaba. recebendo, não está escrito aí, mas recebe noventa avos da receita. Muito mais que o outro, né? Muito mais do que o outro. Quatro vezes mais, né? do que o outro iria receber. É claro, não apenas o arcoador é, obviamente, muito mais responsável pela receita do que o Ismael, que vai ser uma espécie de cabin boy, que vai ser uma espécie de serviços gerais, né? O arcoador é muito mais importante, ele que matará a baleia. Na sequência, a dúvida que a Elias rolou e descobre sua situação em todo o poderoso e diz quais perturbadores sobre a carne a quem deixou ele dentro. Elias, você sabe que é o profeta que no tempo do Acabe bíblico ficava brigando com a Jezebel para que a Jezebel não plantasse lá na Israel o culto a Baal, né? Esse é o Elias, é o profeta que existiu de fato. Acabe teria perdido uma perna para o abrigo de Bahreia e agora não iria como um próximo efeito de outro de vacilar de Bahreia. Elias diz que Acabe só teve alguma doença e quer saber que Ismael havia negociado sua alma para fazer a pátria de força onde o tempo. Ismael, um curioso sobre o Acabe, interroga Elias. O que sabe do seu respeito? O que lhe disseram a respeito dele? Vamos, gira. Não me disseram muito. Só pense que é um bom baleiro e um bom comandante para sua população. Isso é verdade, é a pura verdade. Ele é atuíso. Porém, quando deram uma ordem, é difícil saltar, andar, ir e ir e se embora. Com o Capitão Acabe é assim. Mas não lhe contaram nada a ser do que aconteceu ao longo do Cabo Rós atentos quando ficou como morto durante três dias e três meses. Olha o número 3. O número 3 está em todas as partes dessa história. Não é? Veja bem, o que dizia de um sujeito que ficou como morto durante três dias e três meses? Não parece uma coisa estranha isso? Vocês achariam que é uma coisa normal assim? Não é alguma coisa que já nos dá mais outras indicações que alguma coisa muito estranha com esse Acabe? não é isso? O que eu quero por isso dizer é que não há a menor chance nesse mundo desse Acabe de representar o bem e a valer é representar o mal porque essa é a interpretação mais infantil, mais incrivelmente chata, plana que você possa imaginar nesse livro. Esse Capitão Acabe ao contrário vai nos dando entregando lentamente o autor vai nos entregando lentamente informações que nos dizem nos dão sensações de conteúdos completamente demoníacos, teatóricos. Víte o meu senhor. Vamos lá. Nada sobre o livro compara um local com os espanhóis e tanta? Nada sobre isso? Nada sobre a cadastra de praça como os viu? Nada a respeito da perna que teveu na sua última viagem depois de uma profecia? Não ouviu nenhuma palavra sobre eles e os assuntos de outros? Não, penso que não ouviu. Como poderia ter ouvido? Quem sabe? Ninguém nem sabe esse contexto. Vai ser como força sobre quem ouviu falar acerca da perna e como ele aprendeu. Sim, sim. Ouviu falar nisso, suponho. Ó, sim. Disso que os professores sabem, quero dizer. Sabem que ele tem só uma perna e um cachalote com um bolho a outro. Isso é o profeta Elias falando do agado. O profeta Elias falando do rei agado. Estão por embarcar, na verdade? Já assinaram os papéis? Já assinaram os papéis, ironicamente, como se eles já tivessem assinado o contrato em que dêem a alma para o acabe. Bem, o que está assinado e o que tem de ser, será. Ou, torno de direto, também não vai ser que não aconteça. De qualquer maneira, tudo está resolvido a razão de a semana. Afinal de contas, um ou outro marinheiro terá ver com ele, seja ele ou aquele, e que Deus tenha a verdade dele. Bom dia, marinheiros, bom dia. Que o céu é defado nos abençoe. Lanchito pelo objetivo. Não é um pouco preocupante você nas vésperas de embarcar enquanto o sujeito faz um discurso para você sobre o capitão do navio? Parece um pouco preocupante, né? Muito bem. Desculpe, amigo, disse eu. Se tem algo importante para nos contar, conte imediatamente. Mas você está simplesmente tentando nos enganar, creio que esteja perdendo tempo com a sua brincadeira. É tudo o que tem a dizer. Muito bem dito. Gosto de ouvir o sujeito falar assim. É justamente o homem que lhe convém. Gosto de títulos assim. Bom dia, marinheiros, bom dia. Quando chegarem lá, digam aos tripulantes que resolveram ser um deles. Carregado com provisões, o tempo é que faz as velas ao meio-dia de uma tapa de uma viagem de três anos. Três, três. Fala o três aí novamente. Três o tempo todo. Três anos. Três anos pescando baleia. Pescar, matando baleias, compreendam que o objetivo dessa viagem não é trazer carne de baleia, porque não tem frigorífico nessa época, não tem geladeira. O objetivo é tirar apenas o óleo e o espermacete. O espermacete é um tipo de uma substância que está em cima dos cachalotes, com as quais faz esse perfume. Na indústria farmacêutica, era valiosíssimo. E a baleia mal é comida pela tripulação de vez em quando. As baleias são abandonadas nas carcaças. Três anos para produzir uma quantidade grande de óleo e espermacete. Esse é o objetivo comercial da viagem. Hoje em dia não é assim, né? Um navio que caça a baleia tem uma capacidade frigorífica de transformar toda a baleia em produtos comerciais. 100%. Não havia um japonês desses aí. Mas naquela época, não. Não havia meio de guardar aquilo, a não ser pequeníssimas culturais salgando, né? Não é isso? A marinheira de todas as olímpicas. Um pouco antes da partida, a dúvida abordada por Elias que faz um último comentário sinistro. Mas ele aproximou seu trabalho de nós e sem demora se ocorrer no outro, disse Então, o Elias perguntou se eles não teriam visto vultos escondidos na... protegidos pela escuridão entrando no navio. Eu, de fato, o Ismael reconhece que viu, não é? E quando diz assim que era muito escuro para reconhecê-los, diz assim o Elias é de fato, estava muito escuro. Estava muito escuro. Vocês compreendem? Essa é uma simbologia praticamente poética, né? De que há uma espécie de escuridão que está se anunciando nessa história. Alguma coisa muito terrível e sinistra deve estar acontecendo. E começa pela... aí, entre outras coisas, pela entrada dessas figuras espectrais, essas figuras que entraram no barco são espectros, são fantasmas, são sombras. Não é que o Elias viu e que o Ismael também viu. afastamos-nos novamente. Porém, mais uma vez ele se aproximou de nós somenteiramente e batendo-me de novo no ombro, disse veja se pode encontrá-los, por favor. Encontrar a quem? Bom dia, bom dia, senhores, repetiu ele afastamos. Eu ia pôr-los sobreviso, mas não tem importância. É tudo a mesma coisa e estão em família também. Viu importância esta manhã, não é verdade? Adeus. Penso que os verei em breve. Do contrário, está diante do grande júri. O grande júri é o juízo final. Portanto, ele ia advertir o Selvagem e o Ismael sobre essas figuras que entraram no barco, mas ele desiste e aí combina com eles de se falarem de novo no juízo final. Não há um tom crescente de morte nessa história? Muito bem. Muito bem. Ismael está orgulhoso de ser um homem porque a graça da Bahia seria uma das indústrias mais importantes em nome, verdadeiro externo da economia mundial e desbranador de rotas marítimas para grandes mercantes e passageiros. O primeiro piloto é um honrado coelho que ele é a franca de chamar de Starbucks, cujos pais e irmãos haviam morrido no mar. Não quero adorar o navio, homem que não tem o mesmo barilho. Olha, esse café famoso que são de Starbucks foi feito em homenagem a esse Starbucks aqui. Essa firma usou esse nome tirando neste livro. Esse café é uma rede de cafés, né, cafeterias, né, chamada Starbucks. Acho que no Brasil não tem isso, tem? Tem. Tem em São Paulo. Então, isso foi feito em homenagem a esse Starbucks aí. E esse Starbucks é uma espécie de Quaker, ele é um jeito religiosíssimo, e ele é, o direito do tempo todo que vocês vão ver, ele terá um papel essencial dentro da história. E esse Starbucks, né, ao ouvir essa... Ele diz que no navio dele ele não quer ninguém que não tenha medo de baleia. Portanto, é um sujeito que teme o quê? Teme a baleia. Mas o que é que significa temer a baleia? Temer a baleia tem um significado extraordinariamente importante na interpretação dessa história aqui. Portanto, não esqueçam esse pedacinho, por favor, tá? O fato de que estava... Diz que não quer ninguém que não teme a baleia. Uma coisa, são... São três imediatos, né? São três botes, três imediatos, cada um com um arcoador. E com três figuras, três exóticos, né? Cada um dos arcoadores são três sujeitos exóticos. Um é o Quepec, esse que é canibal, o outro é um negro e o outro é um índio americano. Portanto, são três representantes, digamos assim, teoricamente selvagens, frente àqueles europeus que dirigem os três capitães de cada um dos botes, que são chamados, em inglês, está no original, mate. Mate. Mate é mais ou menos, no sentido de mate, é de primeiro oficial. mas eles também não são primeiros oficiais. Então, aqui há um sentido específico da indústria baleira de chamar a mate o sujeito que pilota o quê? Pilota cada um dos botes, porque a aproximação para a matança da baleia é feita dentro de um bote, não é feita como modernamente se faz com canhões, né? Você tem hoje arcones que são mandados por canhões, mas na época não era assim. Então, você tinha que ir lá, chegar pertinho e matar a baleia de dois metros de distância. Cada barco desses era, portanto, conduzido por um mate, que aqui está traduzido pela tradutora, eu respeitei a tradução que ela fez, chamado piloto, e cada um deles tem um arcoador, que aqui em Pará o lance do arpão, o lançamento do arpão, é arcoador, que é um sujeito exótico. Os três são exóticos. Mas, novamente, temos três e três. O número três aparece aqui com toda a clareza de novo. o que é excedente ao arpador. O segundo piloto é um marinheiro com a deção preta de que ele pode, chamado Estão, auxiliado por Tach Tego, um arpador indígena americano. O terceiro piloto é o Diego West, um residente mais sozinho, auxiliado pelo arpador negro em Tagu. É como se esse Starbuck estivesse passando por um grande desânimo. Faltou escrever isso aí, depois eu vou corrigir na próxima. É como se ele estivesse passando por um grande desânimo e uma grande falta de esperança, esse Starbuck. Os outros dois não estão nem aí com nada, são dois sujeitos que estão aí para se divertir. Esse é o único que tem densidade reflexiva, esse Starbuck. É o único que pensa alguma coisa, que tem alguma coisa a dizer, que é esse Starbuck. Mas a narrativa subsequente pode revelar que, de qualquer maneira, o abatimento complexo do português do Starbuck e do português do Starbuck não teria o força para se revê-la. O que é de mais triste e mais portoso mesmo é a revelação da falta de valor de uma alma. É o que estaria acontecendo com o Starbuck estaria perdendo a sua força existencial. Os homens podem parecer desensáveis como sociedades anônimas ou com nações, para haver patifes, loucos e assassinos. Muitos homens têm rostos vulgares e magros, mas o homem, como ideal, é tão nobre, tão respondecente, tão grande e estranho da criatura, que, diante de qualquer mancha que não vinhosa, que sobre ele caísse, todos os seus semelhantes devem ocorrer e cobriu e possui mais com os próprios trajes. Essa divindade imaculada nós a sentimos dentro de nós, às vezes, tão dentro de nós que permanece em casa quando todo o caráter interior parece que é desaparecido. E é ela que sangra com a mais penetrência e angústia, feito o espetáculo oferecido por um homem de coragem arruinada. Diante de tão vergonhoso padre, nem mesmo a piedade pode se focar nessa sublimação com as estrelas que estão permitidas. Esse é o Ismael falando o que ele está soando como quem? Quem que lhe parece? Parece o padre Maybol. Porque, no fundo, ele está fazendo uma série de considerações sobre a dignidade humana. Olhando para o Stubart que parece estar decadente, que parece estar decadente, ele, então, faz essas considerações todas sobre a tragédia que é uma coisa dessa. Esse é o Ismael fazendo essa... Toda a narrativa é para a primeira pessoa do Ismael. Lembra como é que começa? Chame-me Ismael. Todo o livro é assim, na primeira pessoa. Ismael fala de seus primeiros dias de viagem perturbado nos começarem de cria, de cria e deia, imaginando a casa, que ainda não deve ficar no conversa. Quando o Nathlão finalmente aparece, altivo e autoconfíame, com a ponta de seu perto do artificial, encaixado no buraco acabado no conversa, e sem exibir qualquer sinal de infernidade, ao contrário de justiça de plenaria, Ismael escreve. Preste atenção, pessoal, nessa descrição. Não havia nem indício algum de qualquer enfermidade corporal, nem também de convalescer. Parecia um homem que tivesse sido retirado de um ponte, depois de ter um pouco corrido em vão todos os seus membros, tendo consumido e levaram uma partícula que tivesse a sua compacta muito estesa, a Nora. A Nora significa velha, muitos anos, né? O seu corpo alto e forte parecia feito de sólido bronze e fundido num modo inalterável, como o percel de selina. O seu corpo alto e forte parecia feito de sólido bronze e fundido num modo inalterável, como o percel de selina. Reparem nessa descrição. Abrindo o caminho em que os cabelos brisares descendo por uma das partes surtidas do sol e pelo pescoço até desaparecer sobre a roupa, via-se uma marca delgada e de uma branca da vida, como feito em que o malvado não parece uma pessoa desumana, não parece uma espécie mineral, uma espécie de entidade física pétrea, não tem essa sensação pela sua descrição, que ele não parece ser real, ele parece ser alguém que representa uma petrificação da existência humana, como se avesse naquela entidade a perda da vida real. É essa a sensação que nós devemos ter da leitura dessa descrição sobre o capitão Akkad. Não é? Muito bem, continuamos. Para se compreender melhor a personalidade de Akkad, o narrador nos conta e de passagem. De modo geral, Akkad evitava caminhar sobre o conversa na tripulação do navio para não perturbar ninguém com a batista anteriormente de osso na madeira. No entanto, uma vez, quando os ovos dormiam, Akkad começou a procurar o tombadilho. E assim aconteceu que, enquanto ele metiu com o velho do navio a massa retumbante desde a murada até o naço do grande, o segundo piloto subiu e, com um humorismo pouco seguro, desculpando-se, sugeriu que, se o capitão Akkad queria levantar o tombadilho, ninguém poderia fazer o gestão a isso. mas, esse esgante de maneira confusa, devia procurar um meio de adenuar ruído, por, por exemplo, uma bola de estômago no companhado de marfim. Ah, então, não conhecia essa casa. Serei por acaso uma bala de canhão para que eu empolga dessa maneira, disse a casa. Mas segue o teu caminho, eu tinha esquecido. Desce para tudo no monturo e para tudo no viajante da outra espécie da hora dos meus sóis, para se acostumar ao som no final. Desce, então, e já para o canhão. É uma maneira educada de lidar com um estudo. Veja, por outro lado, nós não estamos aqui preocupados com os aspectos de Sosila da história, os aspectos de educação e tal. Mas o sujeito que manda o feito de ser, vocês compreendem que o que o narrador está nos contando é que, no acaso, há um certo tom de gerenciamento do inferno, assim, como se ele tivesse o domínio das partes baixas, né? Reparem como isso vai se tornar mais claro na sequência. Esprevenciando a saúde, mim, não existe a exclamação do velho que se tornou de surdo de tão mudado, tanto que ficou silencioso por um momento. Em seguida, disse, exaltado, não estou ouvindo a falar do que me fale dessa maneira, senhor, nem sequer a detalhe disso. Afasta-se, afasta-se, disse a cabra de os dentes cerrados parece uma pessoa a esse acaso na opinião de vocês. Uma pessoa que tem um componente, tem um conteúdo de agressividade desse tamanho, um conteúdo de poder de destruição desse tamanho, vocês estão percebendo contornos diabólicos nesse acaso? Não é? Dá para você imaginar que ele represente o bem? Então, por favor, não prestem atenção em quem faz essa frase, porque quem fez essa frase não entendeu nenhuma linha do livro. Não é? Muito bem. Continuamos. Vamos ver. Neste conto, Ismael, pergunta a narrativa e faz longa descrição da arquitetura da baleia que eles cazam. O progresso é o técnico da baleia e, em si, se contrapinha de Limeu, recitado de um peixe nome do Mifre. Explica a diferença das variedades de baleias, como a cacauca xalóis, a baleia profeta impedida, o rorupal, a frucovada, a baleia navalha, a manchinha de choque, a orca, o peixe negro, o nerval, a burra, a maçota argelina e a maçota da boca encaminhada. Quem quiser entender essas coisas, lê lá o livro que você vai ficar sabendo tudo sobre baleias. Explicações detalhadas da tecnicidade da caça-baleia, da credibilidade do narrador e a autenticidade da obra. Como os outros estipulantes, Ismael precisa mostrar guarda no alto e o mastro. O horizonte é sempre monitorado, mesmo fora das artes com baleias. Durante sua primeira vigília, Ismael distrai facilmente, enfeitiçada pela intensidão dos céus de seu peixe. O rapaz de Xairo me confeta que francamente, fazia de verbar que o modo não sei que se fiquem. Com o problema do universo envolvente dentro de mim, como poderia, pois, observar, se não de maneira imperfeita, a regra dominante de todos os baleios da extensão e o livro de bem-de-bando? Essa passagem é muito importante porque ela nos marca uma diferença essencial entre o Acabe e o Ismael. Reparando, o que o Acabe pensa? Qual é o assunto essencial da mente dele? Embora nós não saibamos isso bem ainda, no entanto, você já sabe a história, o que o Acabe pensa? A única coisa que ele pensa na baleia chamada Mob Dick. Não tem nenhum outro pensamento que não seja esse. Em compensação, o Ismael, quando sobe no alto do máximo, em vez de prestar atenção se o Mob Dick está aparecendo, ou seja, em vez de prestar atenção num ponto branco no meio do mar, ele se deixa mais ou menos de dominar por uma visão de imensidão de um horizonte reto para os quatro lados, ou seja, para uma imensidão absolutamente grande, de modo que aí você já percebeu, vocês são espertos, que entre as diferenças dos dois está a de que o Ismael tem um horizonte de consciência gigantesco, muito maior, em relação ao horizonte de consciência do Acabe, que é um horizonte de consciência voltado apenas para capturar um animal. Por isso é que esse pedacinho aí, embora pareça insignificante, foi escolhido para constar aqui do nosso resumo. Não tem nenhum pedaço de resumo que seja inocente, pessoal, nunca. Vocês já sabem disso, né? O resumo nunca lida inocentemente com o vivo. O que eu posso acontecer é de eu ter não percebido um pedaço importante. Mas aí não se trata de falta de inocência, de incompetência, que é outra coisa. Entendeu a diferença? Agora, que inocência não tem nunca. Pode ter incompetência zero, mas inocência não tem. Agora todos pensam em que eu vejo a situação de ser um baleia quaisquer, certo dia acaba e reúne a tripulação e caminhando sobre o combativo, revela finalmente seu lanço na viagem. Perseguir e matar o aldeio, o cachorro que seria destruído de sua terra. Até então ninguém sabia isso. Todo mundo achava que estavam caçando baleias quaisquer. agora, no entanto, finalmente o ACAP comenta, entrega a verdadeira missão do pecuário. O capitão pega um dobrão espanhol de ouro no maço principal e promete dar uma localidade de vareira. Sim, sim, foi essa do cabo da boa esperança em torno do cabo morno em torno do mar do chão do merguês em torno da chão do inferno. A equilidade preenchida. E foi para isso que embarcamos, marinheiros. Para cantar uma jovem grande de ambos dos lados da terra e de todos dos lados do morro até que o lance um jato de sangue negro e rola com a barba sendo de fora. O que dizeis, marinheiros? Salaremos agora o parque com a perda de mão e as fricções variadas. Sim, sim, gritaram todos os evacuadores e marinheiros em cima dos sinais dos maldados velhos. Olho vivo para o nome de dica. O valor está grundo para o nome de dica. Deus o abençoe, disse ele, veio o soluço de Deus. Deus o abençoe, marinheiros. Diz o terceiro, vai gostar a ver medida de grono. Mas por que razão está a contar desse tamanho se não está água? Não caçar água a areia branca? Não tem coragem para caçar uma abdica? O estar porque não está gostando do que está acontecendo. No entanto, o ACA vai fazer já a comemoração daquela decisão tomando grogue. Grogue é uma bebida forte, um destilado, que é tomada pelos marinheiros, onde vem a expressão estar meio grogue. Quando você está meio grogue, você está preferindo essa bebida apenas analogicamente, porque você não precisa ficar grogue tomando grogue, pode ficar grogue tomando qualquer outra coisa, até mesmo um pouco mais de cerveja do que o possível, o desejado. Não é isso? Aí vocês compreenderam a diferença da mente do Ismael e da mente do ACA? O Ismael é o sujeito que não consegue olhar para ponto nenhum específico, porque está completamente hipnotizado pelo horizonte. E o ACA não consegue olhar para o horizonte porque está absolutamente obsessivo por um ponto branco específico, que é a sua baleia. Compreenderam o que o autor está fazendo? Está nos contrapondo uma personagem a outra para que nós compreendamos essas duas possibilidades humanas? Muito bem. Esse é um livro que é para a criança ler? Sinceramente? Ah, então. Vamos lá, então. Ficou de novo. Estar, vamos lá, então. Estar, vamos lá, está recolhido no conceito de ativo. Tenho coragem para apresentar a sua queixada ao próximo, como tenho coragem para afrontar também as queixadas da morte que a capitão acalbe. Sempre que se apresentar, eu vou justo para isso, no negócio que seguimos. Mas vim aqui com o propósito de cantar baleias e não para ligar o meu comandante. Quantos barris de olhos e revelar a vingança no caso que é realista se capitão acalbe. Não ganho muito com ela no nosso mercado de Nantucket. Mercado de Nantucket. Fora, mas é por cima de Estado, precisamos afundar isso. Se vamos pedir por dinheiro ou homem, os contabilistas têm considerado o ovo como seu grande escritório, cercando os ignéis, separados uns dos outros por uma terça parte parelhada, também estive pedido. A minha vingança conquistará aqui o grande peito. Ele bate no peito, no meu mostrado. Para quê? Parece-me que repercute atualmente, mas é ouro. Obrigado que o próprio Paulo Indúdio, que o Estado deixou-se dominado pelo mais sério instinto, loucura. E por isso, a descomunidade com o animal, Capitão Acaba, parece-me um bom cheiro. O sentimento que tem de religiosidade no Stabak é que aquilo é uma espécie de barbaridade, porque ele está ocupando a vida para se vingar de um animal. Aquela baleia havia destruído a sua perna, portanto, ele quer matá-la a todo custo. O Stabak é a única voz contrária. Mas vocês lembram que o Stabak não tem muito poder, porque ele está, de certo modo, decadente, ele está perdendo a sua capacidade de, a sua alma está se apagando lentamente. Ele não tem o poder que precisaria ter para se contrapor ao Acaba. O Acaba, no entanto, domina forças poderosíssimas. Veja o que ele faz em seguida. Mas o Acaba continua sob o defesa da caça não pedido. Ouve ainda, discutiremos um pouco mais. Todos os objetivos visíveis, homens, não são mais de massa do que o problema. Mas cada agradecimento, o ato vivo, o feito do ditado, há sempre algo desconhecido, mas é assim, racional, que projeta seus contornos e traz a massa que não assiste. O que o Acaba está querendo provar é que ele não está querendo matar a baleia. Ele está querendo alguma coisa que a baleia representa. entenderam o que ele está dizendo para o Estado? Que não é a baleia, é outra coisa que ele quer. Seu homem quer bater e que o faça através da máscara. Como pode o prisioneiro avançar do lado de fora se não arremessando seus saberes da parede? Para mim, o cachorro-lado branco é o aparelho. Às vezes, vejo que a pena dele existe. Porém, é bastante. A tarefa-me. Avançá-lo-me. Vejo só um forçantroso unido com a interscrutada na rica e no meu forte. Essa coisa interscrutada é o que eu vejo principalmente e quer que seja o cachorro-lado branco agente, o cérebro que o sobrado é corta, o cérebro que descarrega sobre ele, meu ódio. Qual é o que ele odeia? Essa coisa, dizer aqui, essa coisa que é imprescrutável, imprescrutável, ou seja, alguma coisa que não pode ser compreendida. É algum mistério que está por trás das coisas e que não pode ser atingido de modo nenhum porque não é atingido de modo nenhum, não é da sua natureza ser compreendido. Portanto, ele está dizendo aqui num momento de extraordinária clareza filosófica, digamos assim, que o que ele está procurando não é uma baleia em si, matar um animal, muito embora também tenha aí o gosto da vingança, mas que ele procura, o que ele odeia não é o animal em si, mas é alguma coisa que é imprescrutável atrás disso, que é alguma coisa do tipo, por que é que eu, foi eu, por que eu não consegui matar esse animal outra vez e por que eu não tenho uma perna? É uma, tipicamente, é alguma coisa que ele odeia, ele odeia não ter capacidade de tomar conta, de entender de fato o que aconteceu com ele, o que está acontecendo, é isso que ele quer atingir, não a valência. Compreenderam isso? Ele está nos dizendo isso, não estamos inventando isso, ele está nos contando isso com as suas próprias palavras, de um capitão. Não me falo do plano que ele é homem, eu desafiaria até o sol se ele me soltasse, porque se o sol pudesse fazer isso, eu podia cumprir o que ele disse, ele diz que há em tudo isso uma espécie de justiça, ao invés de a presidida da toda a criação. Nunca tive, senhor, em matéria de justiça, nunca tive, senhor, em matéria de justiça. Quem é superior a mim, a verdade não tem isso. Dá para entender, dá para vocês imaginarem declaração mais extraordinária do que essa? Essa é uma declaração que se fosse no tempo dos deuses gregos, os deuses mandaria um raio imediatamente para atorrar o cidadão. Nêmesis, a deusa grega que persegue os soberbos, Nêmesis se encarregaria automaticamente de perseguir alguém que fizesse essa afirmação. Essa é uma afirmação de híbris, híbris humana. Então, se vocês precisavam de uma dica sobre o que está tratando aqui, reparem que o que esse capitão tem de grande atitude mental é uma atitude de soberba extraordinária. Ele se acha o sujeito capaz de distinguir o bem e o mal. Ele é que entende justiça. Quem é que queria a mesma coisa e que não pôde fazer por causa da intervenção divina? Adão e Eva queriam a mesma coisa. Porque era essa promessa que a cobra fazia, sepende fazia a eles, caso eles comessem o sujeito. Ele está declarando que é ele que sabe que é justiça. Portanto, ele que diz que é blasfêmio e que não é. Enquanto o Starbuck acha que aquilo é blasfêmia, não há quem aqui estabelece que é blasfêmio e que não é, sou eu. O nome dessa atitude é prometanismo. O nome disso é filosofia. Prometanismo é a atitude humana de julgar que tenha a capacidade de deliberar sobre a estrutura da realidade como se ela fosse da nossa própria autoria. Não é isso? Esse trecho aqui, portanto, é fundamental para a gente entender a obra. Aparte os teus olhos. Mais intolerável dos olhares das escuras é a olhada sobre dele. O que é isso? Córdia é validez? O meu calor acendeu e tinha a chispa da cólera. Porém, olha, Starbuck, aquilo que se diz na cólera logo se dirigiu por si mesmo. A obra que se diz falar que as gilhas não significa poder de insulto. Não quero provocar-te. Deixamos isso. Olha, contempla aquelas faces curtas, curtidas e cheias de imãs, figuras vivas que respiram metadas pelo sol. Os delfados pagãos, essas criaturas incansáveis, virem e procuram e não apresentarão razões que justifiquem a vida tórrida que há neles. A tripulação, homem, a tripulação. Não está unanimemente com a cara nessa questão da baleia? Olha para a Starbuck, está rindo. Olha para aquele chinelo aleio, cujo eu pensar na baleia. É, em meio do plenar geral, como um único agosto e frágil, sabe? E de que se trata? Imagina, simplesmente se fica a barbatana, o que não está sempre da flor, igual a Starbuck. E que mais? Antes, se significa esperta, a melhor lança de toda a minha tranca não existará de certo. Quando cada marinheiro do máximo explique, se agarra no pé de molar. Para afiar, o seu órgão. Ah, o arrependimento é o seu poder de ti, bem feijo. Aonde se alcança? Fala, fala. Sim, siga o teu silêncio, esse o que fala por ti. Apare. As minhas narizas de lotados pediram algo dos seus pulmões espirais. Starbuck me pertence agora. Não se pode por ele, porque ele viria. Não é uma conversa diabólica, demoníaca. O Starbuck me pertence agora. Ou seja, ele vence aquela resistência com esse discurso diabólico. E, no final das contas, quando o Starbuck já está muito fraco não consegue mais reagir e é obrigado a aceitar aquela situação, ele confessa a parte, como um demônio faria, ele comenta que o Starbuck pertence agora. e que ele tomou conta dessa alma também. Vocês não conseguem, vocês não percebem todo o demonismo possível dentro dessa personagem Acabe? Tudo que você possa imaginar de demonia que ele já fez. Vai fazer coisas muito piores aí. Pode se preparar. No entanto, a resistência que... O que é que o Acabe representa na prática? Quem que é o Acabe? É o Elias, poxa. Vocês reparam que o Acabe representa o Elias? Só que o Elias ficou lá no porto. O Elias, que se chamava Elias. Quando o Elias ficou no porto, na tripulação tem alguém que faz o papel de Elias que é o Starbuck, porque o Ismael é o sujeito que no mundo não tem pai e portanto não tem capacidade nenhuma de dar palpite de nada. Ele é apenas um observador irônico. Mas o Elias que ficou lá sobrevive simbolicamente no lugar desse Starbuck que continua dizendo para ele que está errado. parar ainda tentativas de contar a ele que está errado. Mas o Elias nesse momento encontra-se fraco perto da força diabólica que a Acabe está organizando em torno da sua missão. Onde estariam talvez aquelas criaturas sombrias que entravam? nem ainda da goreira as durações dos ventos estão cortando nem também da terceira das delas encontram os bastos como se por um momento seus corações tivessem parado. Desculpe. Entenderam? Todos os sinais quando há finalmente esse clímax diabólico todos os sinais agourentos e homenhosos acontecem o vento bate diferente há ruídos estranhos tudo isso aconteceu no entanto Acabe embriagado para aquela vitória política de ter conseguido então mobilizar a população para o seu objetivo não consegue perceber nenhum deles. Porque novamente os olhos baixos caram a se iluminar com a ultimação da vida o risco do terror morreu o vento começou a soltar as velhas cheiras o vento serigueiro e rolou como antes há advertentes e prestagens por que não nos detemos quando chegarem? Porém suas grandes predições estão mais do que advertentes contudo não eram tantas predições coisas exteriores como verificações das coisas precedentes porque havendo bem poucas coisas exteriores para nos inferir as necessidades recônditos do nosso ser são as que nos dirigem espiritualmente. E aí então o nosso Ismael aqui chega à conclusão de que quem estava dirigindo essa história toda agora eram os nossos corações desenvolvidos não era mais um problema externo mas era um problema interno isso não vai acabar bem vocês sabem disso e o modo como isso acaba mal nós vamos saber daqui a 15 minutos depois do nosso café vamos lá vamos lá e aí e aí eu falei assim Obrigado. Obrigado.